Fala pessoal, PEG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca, feita de pescador pra pescador. Pessoal, lançamento da KV, cor, uma cor realmente que a gente já testou e funciona demais a conta, não são todas as iscas da KV que tem essa cor, mas as que tem, eu trouxe aqui pra você e você vai gostar demais, é um transparente com leve tonalidade da lula do mar. Olha só pessoal, vamos aqui no bancado, eu vou mostrar pra vocês as iscas que chegou com essa cor e eu garanto pessoal, pega e pega demais a conta. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Pessoal, as iscas que já tem essa cor, e não é uma cor de linha, você não vai encontrar em outras lojas, pode ficar tranquilo, que você só vai encontrar aqui no Espaço Pesca. Ó, Tapinha, Guaruzinho BL, Isca Rei, Joãozinho Pepino, João Pepino e Sardistique. Tá? Essas duas grandes a gente já testou no Amazonas e principalmente nas pescarias de mar, pessoal. Faz diferença e faz diferença gritante. No barco, o pessoal começou a pedir a cor porque é o que tava pegando. Então funciona muito bem. E essas aqui eu já testei no Mangue e funciona muito bem também. Eu tirei algumas da embalagem pra você ver a cor e eu trouxe até mesmo uma transparente normal pra você comparar. A diferença efetiva, né, do rosa ou rosinha transparente cor lula, a lula do animal, né, o animal lula do mar, e o transparente tradicional, essa é de linha, essa não, essa é especial. Você só vai encontrar aqui no Espaço Pesca. Dá uma olhada na diferença. Essa diferença aqui faz uma diferença absurda na sua pescaria, eu posso garantir. Eu já pesquei em dois no barco com alguém com a transparente normal e eu com a transparente, digamos assim, esse rosinha lula aí. Meu, faz muita diferença, de verdade, até outras cores também, ela tava funcionando e funcionando demais a conta. É um brilho diferente, é um esquema diferente, o peixe gosta, gosta e gosta muito, muito mesmo. Então nós temos aí, né, só voltando aqui, vou tirar aqui pra vocês, nós temos aí a Rei, disponível nessa cor, a Guaruzinho BL, disponível nessa cor, o rosa lula, tá? A tapinha também já tem disponível aí nessa cor rosa lula, a Joãozinho pepino, disponível nessa cor, a João pepino e a sarde estique. Então tá aí, pessoal, rosa lula, tá? Essa corzinha aqui bacana, esse transparente bem levezinho, rosado, funciona e funciona muitíssimo bem, lançamento de cor nova da KV, só tem aqui no Espaço Pesca o link dessas iscas com essa cor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você poder acessar, ir lá, dar uma olhada. E também é fixado no primeiro dos comentários, onde o pessoal coloca os comentários do vídeo aí embaixo, tá? Aí fica fácil, você pode clicar, vai lá no Espaço Pesca, vai dar uma olhada. A gente conseguiu, inclusive, o mesmo valor das cores, das iscas normais, tradicionais, então você não vai pagar a mais por isso, é uma outra vantagem. Corre lá, vale a pena se adquirir, você vai gostar e gostar muito. Pessoal, deixa aquele joinha pra gente se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, lembrando que 70% do pessoal que vê os vídeos aqui no canal não são inscritos, então aproveita, já se inscreve, aciona o sinetinho que isso ajuda demais a gente. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri